Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar, eu te amo, eu te quero bem Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar, eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito marreira, não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar E espero para ver se você vem, não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem, que ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro, não quero amor De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar A semana inteira, não quero amor A semana inteira, não quero amor, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquêmio, música super conhecida do Tim Maia Não quero dinheiro, espero que você tenha gostado, se gostou segue, um beijo, um abraço Até daqui a pouco